Oi, gente do Artesanato da Giga, tô aqui de novo diariamente com você, hein, dando dicas certeiras de artesanato. Hoje, a gente, como eu falei, eu vou dar mais uma dica de combinação de cores de tecido, super fácil de fazer, pra você combinar aí na sua casa, ou quando for lá na loja comprar e tiver alguma coisa na cabeça, pra você já combinar lá na loja pra você fazer, tá bom? Essa aqui é uma caixa videoaula gratuita, que quem se cadastra na minha lista, o link tá aqui, né, pra você se cadastrar, se você ainda não tá cadastrado, por que você não tá ainda, menina? Pra você aprender a fazer essa caixa. Você vai receber ela quando a pessoa se cadastra, depois de um tempo ela recebe, depois de uns dias, pra você aprender a fazer ela certinho, ó, dá esse nó, super legal. Usa pouco tecido pra ser encapado nessa caixa. E a dica de hoje é pra você usar, lá da outra vez, a gente usou um tecido liso da caixa oval, essa daqui, que ficava mais suave, né, com o tecido floral que tinha aqui. Nesse, eu quis dar um contraste, assim, né, eu escolhi a cor que mais contrastava aqui no tecido, ó, tá vendo? É o laranjado aqui no caso. Ou poderia ter sido amarelo, ou o verde, tá vendo? Aqui, a que mais predomina a cor é o lilás, certo? Ó, tem bastante lilás. Você poderia ter usado um lilás aqui embaixo, mas eu quis dar um contraste. Então, eu usei a que menos tinha, mas que chamava bastante atenção, tá vendo? Eu usei o laranjado. Olha que bonita que ficou essa caixa. Super fácil de fazer. E você pode ter acesso a ela se inscrevendo na minha lista de pessoas VIPs, pra receber essa aula gratuita, além de outras videoaulas que eu mando pra você, gratuitamente também, pra você aprender artesanato comigo, principalmente se você é iniciante. E se você quer aprender mais aqui no meu canal e ainda não é inscrita, clica na menininha aí, aqui embaixo, pra você ficar inscrito. E curta a minha fanpage, se você tiver aqui no Facebook, pra receber esses vídeos diários que eu estou lançando, com dicas rapidinhas de artesanato pra você aprender ainda mais. Um beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau!